Servidores do município de Garapé-Miri, aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida, quem crê vai digitar amém aí no chat, ou boa noite, crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Olha só os colegas aqui ao vivo, colocando amém, já tomando posse, é isso aí. E, creia que uma vaga vai ser dos senhores e das senhoras, estamos aqui numa aula aqui, breve, para os colegas que estão ao vivo conosco e eles estão sabendo que vai ser gravado por essa razão, estão conversando comigo só via chat. Vamos agora, sem mais delongas, trabalhar com vocês um tema que eu separei aqui e eu acredito relevante, que, por sinal, na minha humilde opinião, poderá estar na sua prova, que é o tema referente aí, referente a prazos, tá? Então, pegue a sua lei, por favor, logo no artigo 15, olha só, no artigo 15 da sua lei, eu quero que você anote aí, marque o primeiro prazo que eu acho importantíssimo, inclusive eu vou colocar de vermelho aqui, em negrito e sublinhado, esse artigo 15, tá? Então, você que está com a lei do lado, marque aí o artigo 15, por quê? Porque esse artigo 15, ele fala da posse, né? Diz aí que a posse, ela vai se dar pela assinatura do termo de posse. Você já estudou isso, se assim, a posse, dá-se a pela assinatura do termo, justamente o termo de posse, né? Aí, justamente, quando se fala neste termo de posse, quando se fala neste termo de posse, o que está se falando aí? Está se falando, tá? Quando se fala nesse termo de posse, só que voltar rapidamente aqui para a tela, que eu acabei me perdendo aqui, opa, nesse termo de posse, tá? Eu quero que você anote o parágrafo primeiro, por quê? Porque ele traz o prazo da nomeação para posse, olha só, hein? Nosso tema aqui são prazos. E o primeiro prazo que eu acho importante está aí no artigo 15, parágrafo primeiro, da nomeação para posse, na verdade, do ato de provimento para posse, mas, genericamente, aí, é 30 dias, tá? Então, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato de provimento, por exemplo, contada a posse. Então, tá? Então, muita atenção para esse prazo, muita atenção para esse prazo, é o primeiro prazo que eu acho relevante. O outro prazo que eu quero que você marque está justamente no artigo 17, parágrafo primeiro, que prazo é esse, professor? É o prazo para entrar em exercício. Verifique que, anteriormente, nós falamos o prazo do quê? Falamos, anteriormente, o prazo para, justamente, tomar posse, né? Que é em 30 dias. Agora, a gente está falando o prazo para quê? Para entrar em exercício. Aqui, ó, prazo para entrar em exercício, né? Só lembrando aqui, prazo para entrar em exercício, é justamente de 15 dias no artigo 17, parágrafo primeiro. Alguém só abre o áudio rapidinho para saber se está aparecendo a tela para vocês? Eu sou meio ruim desse negócio aí. Está aparecendo o artigo aí? Está excelente, professor. Obrigado, obrigado. Então, ó, artigo 17, parágrafo primeiro, tá? Tem o prazo da posse para o exercício, não esqueça daqui, 15 dias. Fechou. Professor, qual é o terceiro prazo que o senhor acha que é importante? Vamos lá. Artigo 20. Artigo 20. Por quê, professor? O artigo 20, ele fala para o servidor. Olha só, preste atenção o que que está tratando aqui o artigo 20. Preste atenção. O artigo 20, ele fala o seguinte, ó, vou até negar aqui, ó, só vendo aqui, porque de vez em quando entra meus colegas, eu tenho que permitir a entrada, ok? Vou até negar aqui, ó, o artigo 20, que é o outro prazo que eu acho que é muito relevante para a sua prova, tá? Ele fala da seguinte situação, veja bem, ele traz uma exceção em relação ao exercício. O exercício nós sabemos, acabamos de ver, regra é dar posse para o exercício 15 dias. Só que esse artigo 20, ele traz uma exceção, olha só o que ele fala. O servidor que deva ter exercício em outra localidade, olha só, essa exceção é para o servidor que vai ter exercício em outra localidade, tá? Em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido, posto em exercício provisório, opa, 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 olha aqui, ó, ele vai ter no mínimo 10 dias e no máximo 30 dias de prazo, justamente aí para entrar em exercício, tá? Muita atenção para esse terceiro prazo que eu trouxe aí para vocês. Vamos lá, caminhando. Eu tenho outro prazo importante, é do artigo 29, parágrafo 2º. Olha só, artigo 29, aqui, parágrafo 2º. Na minha opinião, é um prazo importante. Por quê, professor? Por quê? Esse artigo 29, ele começa a tratar da história lá relacionada à questão do estágio probatório. Ele começa a falar que estão relacionados com o estágio probatório, pedindo aos colegas que desliguem os seus áudios, tá? A gente está gravando essa aula para depois disponibilizar. Então, o artigo 29, começa a falar do estágio probatório. Ele fala quatro meses antes de acabar o estágio probatório, aí ele vai falando. Mas olha o parágrafo 2º que nos interessa. Vamos supor, tá? Que, porventura, foi considerado... Você não, concorrente, né? Foi considerado aí... Sobrou uma vaga, ele entrou, e ele não foi aprovado no estágio probatório. Olha o que a gente diz o parágrafo 2º. Se o parecer... Eu peço para os colegas que desliguem o áudio, tá? O colega está com o áudio ligado. Por favor, desligue. Se o parecer for contrário à permanência do servidor... Olha só, eu estou lendo o artigo 20, parágrafo 2º. 20 não, desculpa, 29. Artigo 29, parágrafo 2º. Vá tomando nota aí, hein? Artigo 29, parágrafo 2º. Se o parecer for contrário, imagina aquele servidor em que simplesmente ele foi reprovado em algum dos requisitos do estágio probatório. Olha o prazo que ele tem para oferecer, olha só o prazo que ele tem para oferecer aí a sua defesa. E detalhe, a defesa tem que ser escrita. Escrita, prazo de 10 dias é o prazo, tá? Então, artigo 29, parágrafo 2º. Vamos para o próximo prazo, o artigo 39. Professor, o que tem de peculiaridade nesse artigo 39? Em especial, o parágrafo 1º. O artigo 39, ele fala do aproveitamento. Lembra o aproveitamento? O aproveitamento, ele vai se dar quando, professor, vai se dar justamente do servidor em disponibilidade. O aproveitamento, ele se dá daquele servidor que está em disponibilidade. Não esqueçam, os colegas, por favor, de ligar o áudio, senão, infelizmente, eu vou ter que excluir você da reunião, tá? Porque estamos gravando essa aula. Por favor, me ligue o seu áudio. Então, veja bem, artigo 39, ele está falando aí do aproveitamento. E, como o nosso tema são prazos, existe prazo para que esse servidor que saia o seu aproveitamento que ele possa assumir, diz o parágrafo 1º. Se julgado o ápito, o servidor assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 dias contado da aplicação do ar de aproveitamento. Saiu o ar de aproveitamento, 30 dias pro servidor de disponibilidade, ele entrar em exercício. É o que diz o artigo 39, parágrafo 1º. Vamos para outro prazo importante, aqui no artigo 41, quando trata do tema substituição. Não esqueça, a substituição não é nem forma de provimento, nem forma de vacância. A substituição, como diz aí, ela vai ser automática ou vai depender de ato da administração. E aqui está a cereja do bolo sobre o tema substituição. Mais uma vez, o nosso tema são... É o quê? São prazos. Diz aí que a substituição será gratuita, salvo a EECD há 30 dias, quando será remunerada por todo o período. Como assim, professor? A regra é, como a própria lei diz, a substituição vai ser gratuita. Ela só vai ter, só existirá essa substituição relacionada... relacionado... Alguém? Relacionado... Hã? Por quê? Sai agora, né? Cinco minutos. Relacionado... Está sem carteira de habitação. Relacionado aí a esse prazo, relativo a quê? Relativo à substituição. A substituição, mais uma vez, ela é gratuita, só se exceder a 30 dias que ela vai ser remunerada. É o artigo 41, parágrafo 1º. Muito bem. Vamos para o artigo 48. O artigo 48, ele é um prazo importante também, porque esse artigo 48, ele fala daquele servidor que está em débito, olha, o servidor que está em débito com o erário, com os cofres públicos. Se ele for demitido, se ele for exonerado, se ele for demitido, for exonerado, ele vai ter o prazo de 60 dias. Olha aí, 60 dias para quitar. Olha o prazo importante, 60 dias para quitar justamente essa dívida que ele vai estar em débito com o erário, com os cofres públicos. Vamos para o próximo prazo, prazo do artigo 62. O que diz o artigo 62, professor? Ele fala daquele servidor que receber diária e não se afastar da sede. Então, ele vai ser obrigado a restituir de forma integral no prazo de cinco dias. Marque aí cinco dias, tá? E para finalizarmos a dica de hoje sobre o tema prazos, vamos para o artigo 82. Aqui tem muitos prazos importantes. Primeiro 82, ele fala sobre a licença. Se você tirar uma licença e tiver uma outra licença dentro de 60 dias, cuidado, vai ser considerado como prorrogação essa licença. Então, imagina você tirou uma licença para acompanhar alguém da família, que está doente aí, pessoa da família, e tirar uma outra licença em menos de 60 dias, vai ser considerado como prorrogação. Para finalizarmos para o artigo 83. O que é que diz o artigo 83? Ele traz do prazo referente a licença à servidora gestante. Marque aí 180 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração, ou seja, ela vai continuar recebendo. Fique atento ainda ao artigo 83, parágrafo terceiro. Por quê? Porque ele fala que no caso de inate morto, vai ser 30 dias do evento, a servidora vai ser submetida a exame médico. Então, 30 dias. E no caso de aborto também, marque aí, a servidora vai ter direito a 30 dias de repouso remunerado. E para finalizar, o artigo 84 fala da licença paternidade, direito à licença paternidade e cinco dias consecutivos. E, por fim, lembra, se a servidora adotar ou tiver uma criança por guarda judicial, se a criança for até o ano de idade, será concedido 90 dias. E, se a criança tiver mais de idade, será concedido o quê, professor? Será concedido 30 dias. 30 dias será concedido. Então, anote esses prazos. Ainda essa semana, estarei trazendo outra aula, trazendo o restante dos prazos para que você...